Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-Pvp, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, goal game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Molten Lodge Um servidor repleto de batalhas épicas. Escolha entre 8 vocações. Dungeons de áreas desafiadoras. Novos voces. Forja customizada. Roda de habilidades. Tudo isso e muito mais. Molten Lodge E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evadrael. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estamos aqui no ArcanaOt. Exatamente, não é público. Estamos postando aqui alguns acontecimentos que estão rolando no Arcana, que eu acho super bacana. É um servidor que temos gostado muito de estar jogando. E alguns vídeos atrás, eu até cheguei a bater um papo com vocês do que podia estar rolando aí com a nossa guild, né? Onde estávamos, então. E, bom, galera, boa parte dos nossos jogadores está jogando Arcana. É um servidor que a gente tem se divertido bastante. Principalmente pelos bosses, tá? A gente tem feito bastante bosses no Arcana. Alguns sistemas são bem legais também em relação ao upgrade de itens, os itens novos, coisas do tipo. E esse vídeo é muito legal porque, antes de falar, eu quero agradecer, obviamente, você que é inscrito do canal, a todo mundo que vem acompanhando os conteúdos, que vem deixando seus likes, comentários e também aquele abração especial aos membros. Bom, galera, esse vídeo é muito especial porque o Evo aqui, que vos fala, nunca tinha feito o Soul War Quest exatamente, nem mesmo em Hot Server. A gente fez a Elemental Quest lá no Mountain, que era uma quest super difícil. Os bosses tinham mecânicas bem legais, bem diferentes. Mas a Soul War, mesmo no global, eu nunca tinha feito. Eu acompanhei o Boazi fazendo a Soul War dele, quando ele realizou. Realizei via Quest sendo feita várias vezes, mas eu mesmo não tinha participado. E boa parte dos Hot Servers não possuem as mecânicas completas da Soul War. Então, funciona uma coisa, não falha outra, ou às vezes o boss é só bater mesmo e ele morre, daí não tem tanta graça assim. E aqui no Arcana, os bosses não têm a mecânica completa, porém, boa parte das mecânicas precisam ser feitas, precisam ser seguidas. Uma das coisas que a gente achou bem legal é que o nosso time, nós somos low level, né? A gente está num level consideravelmente baixo aí até, para estar realizando algumas quests. E tem sido muito divertido, porque é um desafio bem grande para a nossa PT conseguir terminar esses bosses, certo? Nós fizemos todos os bosses da Soul War nesse dia. E estávamos finalizando aí, realizando o Goschner, que é o último boss. Infelizmente, nem todos conseguiram terminar. E eu já quero lançar aquela polêmica aqui para vocês, porque tem um personagem neste canal icônico, que participa deste canal várias vezes, e que morre sempre. Que vocês sabem quem é? Ele mesmo, o Pig. O Pig estava presente na sala, agora como o Ping, né? E o Pig não sobreviveu, mas não foi o primeiro a morrer. O primeiro que tomou uma HS bonita ali foi o Shex, nosso RP. Tomou uma reta ali brabíssima do Goschner ali, já virou aquela camisa de saudades eternas, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Eu não vou explicar muito as mecânicas do boss em si, porque boa parte de vocês já deve conhecer. Ou para quem não conhece, beleza, vamos lá. Vamos comentar essas mecânicas aí, porque tem tempo de vídeo para rolar. Para quem não sabe, a Sword Quest, né? Todos os bosses anteriores ao Goschner, eles têm algumas mecânicas para serem feitas. O Goschner, ele é especialzão, porque ele tem todas as mecânicas dentro da sala dele, de todos os outros bosses. Elas se repetem. Por exemplo, quando você entra na sala, os jogadores começam a receber um tique ali, né? Um contadorzinho que vai subindo de 1 até 20. E se chegar a 20, tu toma muito dano, podendo chegar até um HS. Pra remover esse contador, você precisa matar essas torres dos dois lados ali e passar em cima da cosminha que fica no chão, pra reduzir esse contador. Essa é uma das mecânicas que você vai ter que fazer durante toda a luta. A segunda é justamente matar ali as aparições que aparecem, o time tá matando lá, porque ela se transforma numa alminha que fica lá no chão, e você precisa passar os fantasmas, os fantasmas vermelhos, pretos, que ficam nascendo na sala ali em cima. Vai virar meio que um Vampire Dust pra você usar lá no final da sala e o Goschner tomar dano. Se você não fizer essa mecânica, ele fica invulnerável. E aí, né, vai ficar bem difícil. Já é difícil de matar ele dando dano. Sem dar dano é praticamente impossível. Essa seria a segunda mecânica. Então, a primeira, matar as torres pra reduzir aí esse contador dos jogadores. A segunda, matar as almas lá e passar os fantasmas em cima pra usar a Gosminha lá embaixo na sala, no sul lá, certo? E uma outra mecânica, uma terceira mecânica que surge na sala. Vocês perceberam que em alguns momentos surge um SQM branco, né, no meio da sala. Todos os jogadores precisam ficar ali em cima desse SQM branco, quem fica pra fora, toma um dano da sala. Sendo muito sincero, com uma It Ring ali, esse SA, não é um dano tão pesado de tancar. É perigoso pra Majors, né, os Majors sem o tamo ali correm o risco de morrer, tá? Mas pro EK é bem tranquilo de tancar isso mesmo pra fora. Essa seria a terceira mecânica, tá, pessoal? A quarta mecânica é essa que tá rolando agora na tela. O Gosminha se teletransporta pro meio da sala e ele dá um Doom, um HS, basicamente. Se você percebeu lá no cantinho da tela, alguém tomou um belo de um HS e quem foi? Exatamente ele mesmo, o Pig. Pig tomou um HS aí da spell do Gosminha e nesse momento estávamos em três na sala. eu, o Carlão e o Dragão aí. Dois EDs pra minha sorte, os dois EDs ficaram vivos, tá? Confesso pra vocês, galera, que achei que a gente não ia ter dano suficiente pra terminar o boss porque tava bem difícil de... Muitos sumam na sala e tal, então ter esse controle dos summons também é muito importante. É... Tem a mecânica de que um dos players da PT vai se transformar naquele Fire Elemental ou lá aquele Fire Overlord. Você precisa correr pra longe pra não explodir perto dos seus companheiros, que isso é muito importante também, é mais uma mecânica da sala. É... Então, esse é um detalhe importante. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. O time todo tem que estar muito ligado pra conseguir realizar o boss. Sendo muito sincero, não é um boss difícil de ser feito. Se você for... Tiver uma coordenação com o time ali, você consegue realizar tranquilamente. A gente se divertiu muito nessa tentativa, foi a primeira Troy que a gente fez no Goshener e já deu certo. Já dando spoilers no final do vídeo, né? A gente vai conseguir finalizar esse boss, mas foi muito complicado terminar ele em 3 players, certo? E bom, pessoal, assim, aqui no Arcana a gente tem feito rotação de bosses, de áreas. A gente tentou fazer boss sanguíneo. Eu vou mostrar pra vocês essa try também em algum vídeo que vai surgir aí no canal logo logo, certo? E o Arcana, logo logo, no momento que grava esse vídeo ainda não, mas logo logo, vai anunciar um servidor novo. Então, pra quem tiver afim de jogar um server muito bem customizado, com vários recursos novos também, galera, eu recomendo bastante, é um server muito divertido, a gente tem se divertido bastante jogando lá. Boa parte da nossa guild tá presente no Arcana todos os dias, a galera tá rushando lá. Eu não tenho jogado tanto assim quanto queria, tá? Inclusive, o Comanderevo, tá? É um personagem comprado, a gente comprou lá no bazar do servidor pra que eu pudesse acompanhar a galera aí que tá jogando do time já, certo? E é isso, galera. Hoje queria mostrar pra vocês um pouquinho mais. Eu vou fazer aquele cortizão bonito pro final do boss já. Pegamos o machado de uma mão, o Soulbiter, como eu já tinha um, eu vendi esse aí. O marketing do Arcana é bem movimentado, tem bastante compra e venda, bastante ofertas também, então é um benefício a mais, uma vantagem a mais bem legal aí. E logo mais, eu vou mostrando pra vocês ainda mais sobre este servidor, beleza? Bom, galera, se você acompanhou o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Não esquece de deixar seu comentário, deixar o seu like, se você não for inscrito, se inscrever aqui no canal, beleza? O meu agradecimento sincero e você já sabe, fique sempre tranquilo, um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. GIF de CARDES, para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. tchau, tchau. E aí, E aí,